Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa, mais uma semana com muito artesanato. E a Eleonora vem especialmente de Rio Claro, trazendo belíssimas peças de pintura. É o Folk Art aqui, olha só as peças que ela nos trouxe aqui. Você que está acompanhando o nosso programa, tenho certeza, vai ficar com mais vontade ainda de trabalhar com a pintura. Vou cumprimentar ela aqui. Bom dia, Eleonora. Eu estava conversando com ela nos bastidores, né, conhecendo um pouco mais das técnicas de madeira, Eleonora, para perceber e perguntar para ela qual é a diferença do Steel Life para o Folk Art, que no caso é a aula de hoje, né? É. O Steel Life é quando a gente procura retratar mais a realidade, com mais precisão, muito próximo do real. E o Folk Art é quando você trata essa realidade usando a sua criatividade. Mudando um pouco do que ela é. Mudando um pouquinho, é. Real mesmo. Jogando, você pode abusar das cores. E não é tão preciso como uma pintura realista. Olha aí, eu trazendo um pouco de cultura para vocês também, porque as peças estão muito bonitas. Eu vejo que você vai para uma linha um pouco mais country, né? Gosto. Com as galinhas, né? Isso, estilo fazenda. É muito legal fazenda. E aí o pessoal de casa olhando assim, né, Eleonora? Ai, será que eu vou conseguir chegar a uma pintura perto dessa? A gente fala muito aqui no nosso programa de treino, treino. Treino, paciência, dedicação. Dedicação, né? Muita dedicação, né? Que bom. Aí consegue sim. Ótimo. Eu falo para minhas alunas, não tem, não sei, não consigo, né? Basta querer. Bom na massa. Me dedicar que consegue. Ótimo. Ela vai trabalhar no MDF, né? Já trouxe aqui a plaquinha nesse recorte, que achei muito bonito o formato desse recorte, né? Isso. Bom, essa daqui é a nossa placa de MDF, onde a gente vai dar um fundo com azul. Eu vou trabalhar esse fundo com um rolinho de espuma. Eu trouxe uma aqui já um pouco mais adiantada. Até para nivelar a quantidade. Então aqui eu passei o azul, né, com o rolinho de espuma, espalhei direitinho. E aí depois eu peguei, porque nós vamos trabalhar com o estêncil para decorar, eu peguei o próprio estêncil aqui na lateral. Peguei uma esponjinha, umedeci na água. E com o marrom, eu fiz esse trabalho aqui assim, ó. E aí tirando o estêncil, eu tenho uma faixinha nesse tom de marrom. Estando seco, eu venho e aplico os estêncils para decorar. Então primeiro eu pego esse estêncil aqui, que é o arabesco jarro. O pincel pituar. Qual que é o número desse aqui? Esse daqui é o 462, número 6. Agora a gente está com uma linha que vai até o 10, que facilitou bastante a gente quando trabalha com estêncil. Uma linha completa para o estêncil, que é a linha pituar da combi. Isso. Aí com o branco, pouquinho tinta, tira o excesso, a gente coloca e trabalha esse estêncil aqui. Bem suave, porque ele é somente o fundo, o que vai aparecer aqui é o nosso galo. Então vou trabalhar em cima e embaixo e depois com o azul na parte marrom, o mesmo azul que eu fiz o fundo, eu vou escrever a palavra welcome e em cima eu vou escrever home com marrom para dar um contraste. Então esse aqui é o nosso fundo. Aqui é o seguinte, nós vamos passar esse risco que vai estar disponibilizado. Lá no site da Criante TV o risco para quem quiser fazer essa peça. Nós vamos passar o risco do galo, igual a gente tira um risco normal, né? Papel vegetal, um carbono preto, um boleador, um pinta-bolinha, a gente tira esse risco aqui. E eu vou pintar com o pincel 424. Hidrata, a gente sempre hidrata o pincel. O pincel 424 e a cor vermelha. Nós vamos pintar a crista do galo. Essa imagem está perfeita porque a gente percebe, né? Que aqui tem a peça pronta. Tem. Pode dar uma espiadinha, né? Isso, a gente acompanha, né? Para não perder, porque são muitas cores, então a gente vai acompanhando. E com o cenoura, a gente vai pintar o biquinho e os pezinhos. Por enquanto, você só está colocando a tinta dentro dos riscos, até agora está simples, né? Essas duas partes aqui são pintura chapada, né? Agora, na composição do galo, eu vou usar muito a pintura gestual. Então, primeiramente, nós vamos pegar o mesmo pincel, só que um número um pouquinho maior. Nós vamos pegar a tinta marrom, bem diluidinha na água e vamos dar um fundo aqui para o corpinho do galo. Presta atenção que eu já vou dar a pincelada de acordo com as penas do galo. Então, aqui, ó, eu uso o pincel na lateral. A gente chama de perfil. Deixo a minha mão livre e apoio só o meu dedinho. Ó, é legal essa imagem que o dedinho te dá uma segurança, uma precisão, né? Isso, ele que vai apoiar a mão, mas eu não posso estar com ela presa, porque senão eu não tenho movimento longo, né? Então, é o dedinho que vai me dar essa segurança e, ao mesmo tempo, liberdade de movimento. Então, eu já vou fazendo as penas, olha. Repare que está diluída meio que a tinta, né? Isso, bem diluidinha essa parte aqui. Ela corre mais, né? É. A gente vê o fundo até, né? Então, eu vou dar a pincelada livre, porque é pena, então eu tento dar movimento. Aí, eu tenho a parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, eu vou pintar retinho, porque depois eu vou fazer um trabalho com essas penas. Vou invadir um pouquinho aqui a asa de cima, fazer a perninha de trás. Aqui, eu tenho a asinha. Então, essa asa, eu tenho que jogar as pinceladas quase que na horizontal. E aqui, eu tenho a parte de cima da penuge. Também, eu vou jogar. Percebe que eu já vou dando movimento aqui nessas penas. Aqui, eu vou sair com o rabo com as penas maiores. Então, sempre aguadinho. E aí, eu vou jogar fazendo esse movimento. Você vem e puxa. Aperta o pincel e puxa. Acompanhando também um pouco do risco que estava lá, né? Isso, é. Então, esse aqui é o fundo do meu galo. Aqui, eu já tenho ele seco. Então, eu vou pegar o pincel 462, número 00. Vou pegar o amarelo e vou fazer uma luz seca na crista do galo. Pra mim, iluminar a parte da carinha dele. E aqui, na parte de baixo. Eu preciso fazer uma luz seca nos pezinhos e no bico. Eu posso usar essa linha de pincel, que é o pincel especial pra tecido, mas ele é muito bom também quando a gente precisa fazer uma luz seca em lugares pequenos. É a linha 454. Então, eu ilumino. E ilumino um pouquinho o biquinho. Agora, eu vou começar com as cores propriamente ditas do galo. Então, sempre eu vou trabalhar o que está por baixo. Certo? Então, eu vou pegar agora o pincel 427, número 14. Vou preparar ele como se eu fosse fazer um flotado. Então, eu molho na água, tiro o excesso, pego o marrom na pontinha do pincel e trabalho ele. Agora, essas peninhas de baixo são as penas mais curtas e mais duras. Então, eu tenho que dar um aspecto pra ela que ela é curtinha e durinha. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu ponho o pincel, faço um zigue-zague e puxo o pincel. Vou pedir pro câmera chegar mais pertinho enquanto você carrega de novo, né? Pra gente conseguir mostrar o detalhe, né? Porque aí sim é uma coisa um pouco mais precisa. Vamos tentar fazer bem devagar, né, Leonora? Pra gente mostrar bem. É, que é a pincelada mais delicada um pouco aqui no trabalho. Vamos lá. Olha. Põe o pincel, faço um zigue-zague e puxo. Faço o zigue-zague e puxo. Aí, eu vou desencontrar a parte de cima das penas, ó. E sempre trabalhando no sentido que ela cresceria no galo, tá? Ó. Eu vou mudando um pouquinho a posição dela. Ela desencontra com a anterior, né? Isso. Porque são penas, né? Então, é irregular. Se eu fizer tudo certinho, fica uma escadinha. E ela fez todo o fundo pra poder agora trabalhar com o pincel chanfrado. E eu aproveito aí, enquanto você vai pincelando aqui, a nossa pintura em foco e mostrar a variedade, qualidade dos pincéis da Condor que auxiliam vocês, amantes da pintura artística, da pintura decorativa, seja na linha escolar, artesanato ou na linha profissional. Você que tá acompanhando o nosso programa, não esqueça que visitando o blogpintura.com.br, você vai encontrar aí riscos, desenho de frutas, flores, bichinhos e várias composições disponíveis gratuitamente. É só você imprimir e transferir aí pra peça que deseja pintar. A Condor tem uma linha completa de pincéis e acessórios pro seu dia a dia. Então, não esqueçam de visitar o site agora mesmo, condorpincéis.com.br. Quando você for a loja aí que você tanto gosta de produtos pra artesanato, né? Peça sempre pelos pincéis da Condor. Olha a linha completa de pituar agora pra você que trabalha com pintura e extenso. Acesse o site e nas lojas... Olha aí, linha completa de pituar pra quem trabalha com pintura e extenso. É mais um dos lançamentos aí a Condor que fez questão de trazer a Eleonora aí pra passo a passo diferenciado. Agora tem os godês, uma linha completa aí que auxilia muito pra você que ama trabalhar com artesanato e trabalhar com pintura. Vamos aproveitar e falar do site da África Artesanato que tá um sucesso, hein? Você que procura pelos seus materiais de artesanato, materiais diversos. Tem material de pintura, tem de patchwork, tem de costura, o pessoal que gosta de sabonete, o pessoal que gosta de vela, de moldes e é claro que tem a linha completa além dos extensos aí que a gente procura bastante, tem a linha completa de pincéis. Você que tá procurando pelo seu pincel, o seu pincel Condor, olha só quantos pincéis. Enquanto isso, todo mundo procurando no site da AfricanArte.com.br você receberá na sua casa, no conforto do seu lar, os seus materiais de artesanato. Então acesse agora mesmo www.africanarte.com.br e através do site você compra todos os seus materiais de artesanato e recebe em casa. O pessoal de São Paulo já sabe, é só ir pessoalmente lá na rua Turiaçu 1267 em Perdiz. Olha lá as tintas também, uma linha completa pro seu artesanato. Bem legal aí mostrar o site africanarte.com.br ou vá pessoalmente sempre no nosso endereço na rua Turiaçu 1267 lá em Perdizes. Bom, Doutor, agora nós vamos trabalhar a pena do pescoço dele. Nós vamos fazer uma sequência com castanho, um alaranjado, um amarelo até chegar no tom de creme. Então essa pincelada também, vou trabalhar ela com o pincel chanfrado, o 427, sempre no perfil e vou dar movimento. Então, primeiro a cor mais escura, bem simples de fazer. Depois pego um alaranjado. Olha lá, são quase que 3 camadas de tinta na mesma pincelada. Aí eu vou iluminando, é, ó, vou iluminando e sempre dando movimento. Eu jogo a pincelada. Assim eu tenho, consigo ficar mais real, mais próximo do que seria uma pena mesmo. E uma pincelada mais solta, né, a gente percebe. Bem solta, bem solta. A asinha, eu vou entrar com vermelho por baixo. Nota que eu estou invadindo o outro espaço, porque depois eu vou jogar por cima a pincelada, tá? Então vai vermelho, laranja. E sempre dando uma olhadinha na peça que está ao lado, né? É, tem que ir acompanhando para não perder as cores, a sequência das cores. Posso iluminar um pouquinho também. Olha que perfeito, né? Olhando a foto da peça do lado e olhando você preparando a peça, né? Olha, aqui eu já tenho ele mais sequinho um pouco. Então eu já fiz aqui. Eu gosto muito de pôr um tom neon, a tinta neon, que ela me dá uma luz bem bonita. Então aqui eu já tenho o pescocinho, a parte de baixo, e agora nós vamos fazer o rabo. Então o rabo, eu vou fazer a mesma pincelada, diluir um pouquinho a tinta para correr, e vou entrar com outras cores. Então eu começo aqui da onde inicia o rabo, aperto e viro. Aperto e viro. Aí eu vou entrar com um pouco de verde. A gente procura no folkiart, a gente procura usar bastante cores, deixar bem colorido, que é o que vai dar vida para a nossa pintura. Percebam também que ela está com o pincel todo ele na vertical, o pincel todo ele de pé, né? É, bem de pezinho. E você não para na pincelada, eu percebo que você vai de uma vez só. Não, é uma pincelada só. Olha lá que legal, ó. Opa, não pode parar, né? Certo? Termina sempre fininho. E aqui, nessa parte de cima, a gente vai começar com um pouquinho de vermelho, bem fininho. aí vai na sequência de cores. O laranja, joga por cima da asinha, e aí vem com o clarinho, que é um tom de creme. Você vê que eu não deixo sumir a cor que eu fiz embaixo, ela permanece aparecendo por baixo das outras. depois a gente vai pegar um 4-2-2, que é um filete, e vai jogar um pouquinho de branco e creme. Vou dar uma diluidinha aqui. E nós vamos iluminar aqui por cima, olha. Um pouquinho mais de água. Isso aqui tem que estar bem diluidinho, porque a gente está trabalhando com filete, né? O filete chama a tinta mais diluída. E aí posso jogar umas peninhas aqui por cima. E pra terminar, nós vamos sombrear com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de marrom. A gente vai sombrear a cabecinha dele. Então, eu fiz a sombra aqui, aqui, e aqui na parte de baixo. Certo? Então, eu separei as partes da carinha dele. Ó, com a pontinha do mesmo pincel e marrom, eu faço um olhinho pra ele aqui. e com o castanho eu vou adorar uma sombreada no biquinho, separando aqui, ó. Aí, essa parte já tem que treinar um pouquinho, né? Isso aqui é um flotadinho que a gente vai fazer no pezinho. bem simples, só na parte de cima dos dedinhos dele, só de um lado. E aí, depois, com o próprio liner, a gente vai fazer uns risquinhos, porque o galo tem uns risquinhos no pezinho. a gente puxa uns risquinhos assim, ó. E a unha dele em marrom. Tem até o detalhezinho da unha, olha. Tem, tem que fazer tudo. Aí, já esconde também o risco, né? Isso, é. O risco não pode ficar aparecendo. E a gente ilumina um pouquinho aqui sobre o olhinho dele, ó. Põe um brilhinho e ilumina o biquinho. Então, é mais ou menos isso. O rabo dá pra trabalhar um pouco mais, né? Com cores. Você volta com mais pinceladas em cima da pincelada anterior, né? Em cima da anterior. Pode pôr um pouco de vermelho. Aí, você fica livre pra colocar as cores. Ó. Aquilitando um pouquinho mais seco, você consegue trabalhar um pouquinho mais, né? Olha, que detalhe simplesmente perfeito, né? Entre a foto pra peça pronta. O pessoal fala, será que eu consigo reproduzir o que tá na foto? É claro que se você tiver uma peça pronta do lado também, acaba sendo a sua referência. Verdade. Você passa algum tipo de verniz, um verniz acrílico? Sim, eu passo um verniz acrílico. Eu gosto muito de usar essa trincha aqui, que ela não deixa marcas, né? É a 558 da Condor. 558 da Condor. Já, já vou mostrar, prometo, mais peças que a Eleonora trouxe especialmente aqui pro nosso programa, né? Pra fazer com que você fique apreciando essas obras de arte aí. Mas é claro que eu preciso agradecer e mostrar os pincéis da Condor, que um bom pincel, Leandro, ajuda bastante. É fundamental, né? É fundamental, né? Fundamental, né? Pra você conseguir os efeitos que você deseja na peça, né? Você tá na pintura há quanto tempo? Eu tenho 58 anos, fazem 50 anos. Eu comecei pintura com 8 anos. Eu tô no mercado de artesanato há 17 anos. Eu me lembro, em 2000, 2001, não tínhamos essa variedade. Não, de forma alguma. Tamanhos diferentes, agora a linha completa de pintuar. Olha os leques, não tinha nada disso. E não é só no Brasil, não. Acho que nem nos Estados Unidos, em outros países, nós não tínhamos essa variedade. É o tamanho sobre tamanho. E a qualidade também, né? A qualidade dos pincéis, do cabo, da virola. É, verdade. Então, é um benefício para aqueles que estão começando, ingressando aí no mundo da pintura, quem pinta há muito tempo sabe do que nós estamos falando, são espátulas. Agora, esse Godet que a própria Condor lançou, para você misturar as tintas no próprio Godet, e não precisa pegar o pratinho, é bandejinha de isopor, é de frio. Você trabalha o pincel, tem espaço para trabalhar o pincel. Olha aí, olha que legal. É muito legal. Espaço para você colocar o pincel, muito bom. Parabéns a Condor, condorpincéis.com.br. Tem o blog Pintura, onde você pode baixar sempre gratuitamente, riscos de frutas, de flores, aí, muita coisa bacana. blogpintura.com.br. Quando você for a uma loja de artesanato, peça e exija sempre os pincéis e a qualidade dos pincéis que a Condor sempre traz para todos vocês que amam o artesanato, que amam trabalhar com pintura. Aproveitar também a nossa audiência e mostrar os produtos da Karsten, né? A linha Karsten Atelier, que é uma linha de toalhas para você que gosta de pintura em tecido, bordado no próprio tecido. Uma linha completa. Que sucesso aí os produtos da Karsten também fazendo aqui no nosso programa. E você pode ter um cupom de desconto. Para ganhar, ela é muito simples. Você vai entrar no site da Karsten, que você está vendo aí, que é o karsten.com.br e vai digitar Atelier na TV lá no campo cupom. Pronto. Digitou lá, você já tem um desconto de 15% para poder adquirir essas belíssimas toalhas que estamos vendo com várias sugestões de cores. São produtos aí pensados com muito carinho pela turma da Karsten para que você possa explorar todo o seu talento, toda a sua criatividade em toalhas aí e poder oferecer isso para o seu cliente, né? Que às vezes o seu cliente vai receber um produto diferente com o seu artesanato junto. Com certeza, vai fazer toda a diferença. Bom, é o seguinte, você que ainda não se inscreveu para o sétimo festival de Águas de Lindóia, prestem atenção, contagem regressiva, hein? Estamos aí um pouco mais de um mês para o evento e nós temos as últimas 50 vagas, já diminuiu, mas eu estou falando 50 para arredondar o número. Então você que nunca viajou conosco ou até você que já participou do primeiro, do terceiro, do quinto, ligue porque temos condições diferenciadas para você que ligar hoje e se inscrever para essas 50 últimas vagas. Nós temos um preço especial, prazo de pagamento diferenciado para que sim você possa viajar conosco. Mas como é que funciona a viagem, doutor? Explica com calma. Vocês irão se hospedar no Hotel Majestic e no Hotel Glória. Serão 5 dias e 4 noites. Vão dormir lá. Alimentação toda, café, almoço, jantar, coffee break. Só que além de vocês te hospedarem lá, além de vocês curtirem bastante água de Lindóia, Monte Sião, até porque temos passeios, vocês farão 10 cursos de artesanato com técnicas diferentes. Tem pintura e tecido, tem pintura e madeira, tem tricô, crochê bordado, cartonagem, boneca. Tem de tudo um pouco, né? São 32 cursos diferentes e você vai ter que escolher quais serão as 10 aulas que você vai fazer. Eu falei 10 cursos. Ah, doutor, eu preciso levar o pincel, eu preciso levar a tinta. Não precisa levar nada. Vai sair com 10 cursos, 10 peças prontas. Vai sair de lá com alegria. Rejuvenesce participar das nossas viagens. Não é à toa que no nosso site nós temos muitos depoimentos de pessoas assim como você que assistem Ateliê na TV, que gostam de artesanato e que foram viajar conosco. Mas eu já aviso de antecedência, hein? E as pessoas que foram sabem disso. Vicia viajar com ateliê. Viaja a primeira vez, quer voltar sempre. Você pode ligar agora e tirar a sua dúvida e se inscrever hoje mesmo. Hoje é o dia de você se inscrever e garantir a sua vaga ligando no 0 operadora 11 3888 1308 ou mande um WhatsApp, uma mensagem para esse telefone que está aparecendo e aí as nossas meninas entrarão em contato com vocês tirando dúvidas de como você poderá se inscrever e garantir a sua vaga. Não deixe para daqui a duas, três semanas porque pode ser que você fique sem a sua vaga no curso. porque sempre nas aulas tem um número limitado de inscrições por sala de aula para que você aproveite bastante sempre dos cursos e dos professores. Tem plantão agora 0 operadora 11 3888 1308 e no site você tem informações também de outras viagens além da sétima edição de Água Girindona. Bom, o telefone da Eleonora que veio especialmente de Rio Claro aqui para o nosso programa enquanto eu vou mostrando as belíssimas peças dela é o 0 operadora 19 3533 3287 0 operadora 19 anote aí 3533 3287 e o Facebook é facebook.com barra Eleonora Costa pintura decorativa Eleonora Costa pintura decorativa queria agradecer demais Eleonora as peças estão simplesmente lindas Obrigada Doutor eu fico muito feliz em Virgem novamente tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito da aula de hoje a gente fica olhando as peças é treino viu gente calma que vocês chegam lá agradecer sempre o carinho e a audiência de vocês lembrar você que está passando um momento difícil um momento delicado está chateada em casa faça o seu artesanato que você vai esquecer um pouco os problemas do dia a dia e todos vocês já sabem o dia só começa depois do ateliê um ótimo dia para vocês e uma ótima semana vamos acordar como é que é Galdino o dia só começa depois do ateliê tchau pessoal tem aula de samba fanqueado para suar a camisa no Você Bonita logo mais meio dia assista agora Revista da Cidade Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri